A obra de construção da ponte Anitta Garibaldi, em Laguna, terminou mais uma etapa, o fechamento do vão central. Essa é a última fase da parte estaiada, considerada pelos engenheiros a fase mais complexa da construção. O próximo estágio é o fechamento da ponte com a concretagem. Depois, a obra entra em processo de acabamento, com a colocação do asfalto. Sobre o desnível que a ponte apresentava há algumas semanas, o gerente da obra garante que o fato já estava previsto pelos engenheiros. Então, como nós temos aí os cabos de estais, que são passados para dentro dos tubos de PAD, no final, quando isso está chegando, é normal que você tenha que destensionar alguns cabos e tensionar. As complexas, mas ele destaca que o momento que mereceu mais atenção foi logo no começo, na parte da fundação. A estaca mais funda tem 70 metros. E a outra parte mais complexa é realmente a parte do estalhado, que acabou de ser vencida agora, total. Então, agora é realmente partir para os acabamentos laterais e a parte de asfalto e colocação das juntas. O superintendente do DENIT voltou a afirmar que a ponte deve ser entregue no mês de maio, que é o prazo previsto no contrato. Porém, mesmo com o término da obra, ainda vão restar gargalos no trecho sul da BR-101, como é o caso do túnel do Morro do Formigão. Outra dor de cabeça para os motoristas é a ponte Cavalcante, que, segundo o superintendente, deve estar liberada para o trânsito até o fim deste ano. Passamos o prazo até para finalizar este ano, né? Mas a perspectiva é determinar ela no final deste ano ou no primeiro semestre de 2016. Claro que tem alguns gargalos ainda a ser resolvidos, mas o principal que hoje é a ponte Laguna e a tudo do Formigão será entregue agora até maio deste ano. A expectativa do DENIT é de que a etapa de conclusão da parte de concretagem seja feita até o fim deste mês. Paralelo a isso, está sendo colocada a massa asfáltica da ponte. Depois vai faltar apenas a sinalização e a iluminação, que, inclusive, já tem empresa contratada. Vai ser uma iluminação em LED, uma iluminação econômica, então nós temos a perspectiva de entregar até maio com iluminação. Claro que nós temos um cronograma de iluminação como foi licitado, o posterior tem umas cinco meses de contrato, nós temos em conversa com a empresa um compromisso de tentar trazer para entregar tudo junto, tanto a ponte como a iluminação na mesma data.